A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Muito bom ter a sua companhia no nosso tema Família. E hoje, nesse tema, vamos trabalhar uma pauta muito legal. Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje eu te convido a pensar com a gente uns conflitos bem interessantes de uma idade muito especial. Eu não gosto de chamar que essa idade, que essa fase é uma fase problemática. Eu gosto de dizer que é uma fase muito especial, singular e relevante como qualquer outra fase, a adolescência. Por isso que nós vamos conversar sobre conflitos entre pais e filhos adolescentes. E hoje, para esse bate-papo bem legal, a gente vai ter aqui a psicóloga Priscila Crispim. Obrigada, Priscila. Boa tarde, Marcia. Cíntia Prudente, mãe, não é isso? Isso. Mãe e a filhota, esqueci o nome dela agora. Amanda, 14 anos. Amanda, isso, Amanda. Ela tem 14 anos? Isso. Legal. Tá bem... Desafiadora essa fase. Gostou da nomenclatura de desafiadora especial. É porque eles não falam nada, eles gostam de ficar calados, então é desafiadora, a gente tem que adivinhar tudo, pensamento, né? Pastor Ronaldo, Luciana também com a gente. Obrigada, pastor, por estar aqui. Então, parece um pouco assim com mulher, né? Vou fazer o seguinte, estou indo lá para a minha cadeira, porque... A gente tem que interpretar também, eu tenho que interpretar a Giane cada dia, assim, descobrir algumas coisas dela, né? Ela falou assim que é adolescente, né? É porque, assim, a fase, a fase de adolescente é uma fase muito, muito singular. Assim como a infância é singular, assim como a juventude é singular, a idade madura é singular, todas as nossas fases da vida... Cada fase com a sua característica, né? Tem sua, seu aspecto, né? Agora, Priscila, é muito legal a gente pensar também que cada fase é configurada pelo contexto em que o adolescente está vivendo e formado, não é isso? Verdade. É uma fase intermediária, Marcia. O adolescente não é mais criança e ainda não é adulto. Então, ele começa a perceber como ter uma opinião própria, como está incluído no seu grupo social, é uma fase de identificação social em que ele começa a procurar grupos e uma fase de mudança biológica. O corpo está mudando, o físico está mudando, é a fase da metamorfose. Deixa de ser lagarta e começa a criar as asinhas, né? Então, a compreensão, os pais precisam estar dispostos a ver o que tem de especial. Como você falou, uma fase especial. Sugestão que eu dou para os pais, Marcia, é menos crítica, elogiar mais, porque tem coisas especiais acontecendo. E perceber o contexto diante de todas as informações que essa fase pede para a gente, já que é uma fase de transição, já que é uma fase de transformações fisiológicas, emocionais, já que é uma fase característica por alguma, por singularidades que pedem da gente uma atenção assim. Bom, esse adolescente está sendo criado nesse contexto familiar. Portanto, tudo que se refere a essa fase, passa também por essas informações. É verdade. Eu fico imaginando assim, às vezes a gente atribui responsabilidades a eles, porque ainda estão nessa transição, né? Então, eles não têm maturidade para pensar, né? Para saber sobre aquilo. Neurologicamente, realmente não. Então, eu fico imaginando isso, quantas vezes a gente cobra deles a ter uma resposta. Eu vejo meu marido, às vezes, pergunta para a Amanda, tá, numa conversa, uma coisa e tudo, eu falo, gente, ela não entende. Trata como uma criança e ela tem um corpo, assim, super desenvolvido. Então, todo mundo já trata como se ela fosse, assim, muito madura. Não é uma questão, assim, por causa do corpo, não é, mas não é também, é, uma coisa muito legal daí que você está falando, assim, não é a questão que não entende. É uma questão em que a neuropsicologia trabalha muito isso, essa coisa da parte da frente do nosso cérebro, que é o lobo frontal, é um lugar, um lugar onde os conceitos, os princípios, os valores, tudo isso está sendo ali formado, colocado de uma forma mais acima, amadurecer. A proposta é amadurecer esse lugar do nosso cérebro. E, nesse momento da adolescência, esse local ainda não está totalmente maduro, totalmente dentro do seu estágio pleno, não é isso? Sim, é verdade. E o que vai pedir da gente? Não é que eles não entendam, é que o que para você já está concebido como valor, princípio, aquele juízo daquilo, aquela avaliação, aquela possibilidade de você avaliar as coisas, ainda não está amadurecido neles, não é isso, Priscila? É verdade. É importante perguntar o que ele entende. Legal. Quando você está passando uma informação, meu filho, mas o que você entende, o que você acha disso? Meu filho tem 4 anos e eu já pergunto, o que você acha disso, Levine? Eu acho certo, mamãe, ou eu acho errado. Ele já consegue dizer isso. E o adolescente, ele sai da fantasia da criança e começa a entrar no concreto. Então, ali, é importante estar percebendo o que ele tem de concreto e o que ainda tem de fantasia. É uma fase, digamos, que tudo é muito intenso. As emoções são muito intensas. Por isso, assim, o que é certo e o que é errado fica num lugar que essa subjetividade a respeito do que é certo e do que é errado, ainda fica muito incipiente para o adolescente, ainda fica muito... É, é verdade. Nossa, a gente foi impactado recentemente, né, aqui no Rio, com, vamos dizer assim, uma tragédia social, né, que foi esse fato dessa adolescente diante de um estupro coletivo. Então, até o delegado do caso foi mudado, né, foi trocado ali, né, devido à repercussão disso tudo. E aí, quer dizer, mas no final da história, era uma adolescente. Ela tinha até uma relação já com uma pessoa, me parece até que tem um filho, se não me engano, se não estiver trocando aqui, algum outro caso semelhante. E, mas, não, é fato, era uma adolescente. Ela não tinha ali o domínio, poderia até ser que na hora até ela achasse que tivesse, que ela tivesse convidado aqueles camaradas, né, poderia se levantar um monte de conjectura em cima disso, né, mas ela não tem a maturidade para ser responsável por aqueles atos ali, todos, né, por aquela situação toda preparada, né. Foi o mesmo, foram as mesmas polêmicas em cima da maioridade penal. É. Isso. Entende? Porque é realmente algo a se refletir e pensar. Você está vendo só como é que vai dar pano para a manga essa história aqui sobre... É por isso que a gente, no Espaço Feminino, fica batendo, assim, nessas pautas, revisitando e, novamente, olhando essas pautas e falando e dialogando sobre esses assuntos. Tamanha a relevância e o que se torna cada vez mais inesgotável, porque a nossa realidade muda o tempo todo e a gente precisa estar o tempo todo revisando algumas coisas. Na reflexão de hoje, eu convido você a orar com a gente. Mas, antes da gente orar, eu quero agradecer a Brunélia Brum, que está hoje no Espaço Feminino, produzindo com a gente. Brunélia, querida, artesã, uma capa de agenda. Muito legal aqui a companhia dessas queridas e queridos que estão sempre acrescentando no nosso espaço. Na reflexão de hoje, eu quero com você, mais uma vez, orar o texto de Isaías, o versículo 31 do capítulo 40. Um capítulo muito precioso. Nesse versículo 31, o convite é entender, é um convite para que entendamos que a espera, mas a espera no Senhor, não é no sistema, não é em pessoas, é a espera nele, em Jesus, se sustentando em Jesus para essa posição que não te leva a um comodismo, não te leva a uma negligência de responsabilidades. A espera no Senhor é a certeza de que Ele está fazendo o que não podemos, de que Ele está agindo no que não podemos, de que Ele está nos suprindo e nos fortalecendo, para que se algum movimento tiver que ser feito, será na direção dEle. A espera no Senhor, ela é a eficaz, ela é a solução, ela é exatamente o que Ele te convoca a fazer. Talvez você tenha confundido as coisas, poxa, eu esperei no Senhor. Pensa, pensa direitinho, porque a palavra diz que aqueles que estão no Senhor, esperando nele, não ficam decepcionados, não ficam envergonhados. Se você está no Senhor, entendendo que Ele vai te dirigir, entendendo que Ele vai te suprir com o que fazer, com a capacidade do que fazer, você realmente está no movimento correto. E o texto continua de que essa espera no Senhor, ela gera renovação. É, ela gera renovação. Sabe aquele ânimo que está ali, totalmente entrando num aspecto de desnutrir-se, aquele ânimo que está se esvaindo, a espera nele gera esse ânimo tão necessário, essa vitalidade tão importante. E o texto, na caminhada, diz, e faz aí uma analogia que essas pessoas que esperam no Senhor, olha a relevância, a ênfase está aí, esperar no Senhor, naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. E essa espera nele, gera um movimento, que aqui é colocado com uma, com uma analogia às águias, que voam alto como as águias, correm, não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Você vê só o que é que acontece quando nós estamos realmente no Senhor, esperando. Eu estou, Senhor, esperando em Ti. Portanto, eu sei que nessa espera eu vou ser renovada. Eu vou ser fortalecida a andar acima das circunstâncias. Eu vou ser renovada a fazer o que é necessário ser feito. no ritmo certo, no movimento estratégico, porque a espera no Senhor produz frutos maravilhosos. O Senhor te convida hoje. Filha, acalma o teu coração, aquieta-te, espera em mim, espera em mim, espera em mim. Diz isso para você mesmo ouvir. eu espero em ti, Senhor. Renove-se nisso. Ora com a gente. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa espera não está no sistema, não está nas coisas, está em ti. E isso, nesse momento, promove renovação de forças. Promove, Senhor, estarmos acima das circunstâncias. promove, Senhor, vitalidade para caminharmos em movimentos adequados, Pai. De não desistirmos com a exaustão, de continuarmos andando e prosseguindo, porque tu és o nosso refúgio, tu és a fonte da nossa vitalidade e ânimo. Tu és tudo, tudo para nós, Senhor. Jesus, Tu és suficiente para, nesse momento de espera, nesse momento de espera, acontecer a renovação tão necessária. Senhor, quando as pessoas esperam nos homens, nos sistemas, elas se esgotam, elas se decepcionam, elas se fragilizam, mas nós que estamos esperando em ti, Senhor, não será do jeito que nós pensamos, não será do jeito que nós idealizamos. Senhor, nós esperamos em ti, então vai ser muito mais do que pensamos, muito mais do que esperamos, porque tu é muito além. Pode ser que não seja exatamente como a nossa vontade, mas será como a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos esperando em ti, Jesus. e isso, Senhor, é tudo o que precisamos. Te agradecemos pela força renovada, por estarmos olhando por uma outra perspectiva, porque Tu nos faz olhar de outros ângulos, Senhor. Te agradecemos porque estamos entrando em vigor, em renovação e não em exaustão. Graças te damos, Senhor. Nossa fonte, nossa vida, tudo para nós. Graças te damos, Jesus. Me lembrei de um hino, estava até falando isso com o pessoal aqui, porque assim, tem louvores lindos, antigos, que a gente abandonou. Agora está, enfim, está abandonando coisa que não devia ser abandonada, mas tudo bem. Aí tem um louvor que ele é assim, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é realmente tudo para a gente. Espera no Senhor, no Senhor. Espera no tudo, no completo. Vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando com o nosso programa, hoje aqui com a psicóloga Priscila Crispim, com a mãezinha querida, Cíntia Prudente, E o pastor Ronaldo Lucena, para o nosso assunto de hoje, no tema família, conflito entre pais e filhos adolescentes. Então vamos lá para esse conflito. Cíntia, Amanda, 14 anos. Sabe o que eu acho mais complicado? É que, você estava falando, que você pergunta algumas coisas, seu filho já responde, que é criança ainda, está com 4 anos. O adolescente não responde. O adolescente entra numa fase, e eu vejo que não é só a minha. Eu vejo todos, os amigos ali, os pais passando por isso, de ficar muito em silêncio. Eles são bem introspectivos, nessa fase. E aí, você, eles têm uma paciência curta também, porque não precisa exercitar a paciência. Então pode ser bem curtinho. E aí, ela fala alguma coisa, eu não entendi, ou eu não ouvi, porque eu estou fazendo alguma coisa, aí eu pergunto, o que é? Não, nada não. E aí, já não fala, e já fica irritada, porque eu não entendi. Aí eu resolvi, assim, pagar com a mesma moeda, sabe? Eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, não, eu vou ter que fazer, com que ela passe, pela mesma situação que eu estou passando, para ela aprender, ter paciência. Porque eu já pedi, já falei que eu não ouvi, que tem que explicar, que a gente precisa melhorar a comunicação. e tal, e não acontece. Então eu comecei a fazer a mesma coisa, sabe? E está funcionando um pouquinho. É por aí mesmo, você falou algo que é muito chave, que é a comunicação. É impressionante. não, para eles, assim, a gente tem que ter bola de cristal, né? Tem que adivinhar, ter revelação. Agora, o legal é que, assim, existe um autor, que ele escreveu sobre a adolescência, Maurício Knobel. Ele escreveu, A Síndrome da Adolescência Normal. E esse, o Maurício, ele fala sobre alguns aspectos, ele fala sobre dez aspectos, características da adolescência. Nossa. Muito interessante. Então, é interessante que a gente, assim, procure fazer, conviver um pouco mais com outros pais de adolescência, mas descobrir coisas interessantes. Que você até, disse, né? Eu procurei olhar e ver alguma coisa. Você saber que isso é normal, que os outros também passam por isso. Isso, isso para mim foi uma grande descoberta. Por exemplo, não é só você que está na porta. Nesse livro, a síndrome... E ela não tem um grande problema, assim, todos eles são assim, é uma característica, né? Sim, porque nesse livro, o autor, eu acho bastante relevante, tem algumas coisas muito apropriadas nesse livro. O autor, ele coloca o seguinte, que existem coisas que a gente não intitula como normal. Dentro do que, ele coloca até a síndrome do adolescente normal, exatamente para provocar uma reflexão. Porque na realidade, a gente entende que essa revolta, isso não é normal. É normal na fase da adolescência. Faz parte na adolescência. Por quê? Porque é uma hora que para ele também, gente, se para a Cíntia, Cíntia é você, se para você é um desafio, imagina para a Amanda, né? Parece assim, e nós nos esquecemos, né? Eles querendo, assim, mostrar que não é mais criança. Tipo assim, uma questão de um desafio para eles, né? Onde assim, poxa, eu não sou mais criança, né? Eu não sou adolescente. Eu não sou. Mas assim, quer dizer, mas essa questão de não sou mais criança, então, vamos lá, poxa, eu quero fazer um negócio que papai não deixava, a mamãe não deixava até então, né? Então, aí vai entrar até essa questão da rebeldia, talvez nem tanto, aquela rebeldia consciente de nós adultos, né? Eu sei que se eu for fazer um negócio errado, infringir uma lei, estou fazendo conscientemente, né? Sou um adulto de 39 anos, então, conscientemente. Agora, um adolescente, muitas vezes, nem tanto isso, né? Aí, é por isso que, por exemplo, eu como pastor, a gente tem que estar, assim, lidando na igreja, porque aí, os irmãos, as irmãs antigas na fé, né? Aquele pessoal mais maduro e tal. Que esqueceu que é ser adolescente. Pois é. Aí, já não tem aquela paciência, quer cobrar, né? Que aquela adolescente tenha aquele mesmo comportamento, aquele mesmo padrão, aquele mesmo compromisso, que chegue ali numa escola dominical, certinho, nove horas da manhã. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque existe uma coisa na adolescência, que dentro desse contexto de revolta, que é muito interessante, que é o aspecto transgressor. Isso. Transgredir para, então, pode ser para chamar a atenção. É. Eu acho que é o mais comum que eu percebo é esse. Isso tem que ser percebido, né? Mas todo ser humano precisa de reconhecimento. Somos seres gregários. Só que o adolescente não sabe falar ainda o que sente. Muitas das vezes é um chamar a atenção, sim. Mas não é adequado, né? É a forma como ele faz, né? Ele fala. Mas, assim, o que eu procuro é observar que eu não me esqueci da minha adolescência. E o que eu mais detestava, ouvia, era ela está chamando a atenção. Ou então está na TPM. Eu ficava brava. Porque era culpa da TPM. Eu estava sentindo um monte de coisa. E os adolescentes passam por isso. Então, assim, como é que foi a adolescência de cada um aqui? A minha, por ter sido talvez um pouco diferente, me marcou. Eu não esqueço. Então, eu consigo lidar com o adolescente se apropriando um pouco do que ele está sentindo porque está latente algo aqui em mim. Não sei como foi a de cada um. Mas se pararmos para pensar que enquanto seres humanos, todos nós precisamos de atenção e afeto, como é dar esse afeto numa idade que, ah, é especial? Sim. Mas como é dar esse afeto no sentido de reconhecer aquele adolescente? Quando eu falei no início, Marça, menos crítica e mais elogio, é porque uma tendência nessa fase é criticarmos muito. É verdade. É uma fase que faz muita bagunça, é uma fase que dorme muito, é uma fase desorganizada. É destrambelhado, né? Porque tem uma coisa de... É a transgressão. Ou seja, essa coisa de transgredir o tempo todo para descobrir, para conhecer. E para experimentar. Experimentar. É para desafiar, para saber limites. desafiar para descobrir limites. Até onde eu posso ir? Posso ir até que ponto com ela, com ele? E é muito legal, eu gosto muito de uma coisa que eu procurei viver com o meu filho, que é assim, no momento em que você vai entrar num contato e dialogar, parte para um vocabulário que possa estimulá-lo. Não usa um vocabulário que possa, no primeiro momento, desencorajá-lo. Eu acho que é legal partir para o encorajamento, para o estímulo. Por exemplo, o quarto está todo desorganizado. Isaac, o quarto dele era uma coisa linda, maravilhosa. sabe, me lembro da Val entrando no quarto dele, ô meu Deus, por onde começar? Você vai passando assim, Mas ele dizia, mas está tudo no lugar, se lê. É, eles se entendem, eles se encontram ali, né? Aí eu dizia para ele, filho, você é um cara super, super, eu percebo, você é um cara que tem um potencial de organizar tudo isso. Você é um cara assim, que tem uma habilidade enorme de dar um jeito nisso aqui. Então, assim, eu sempre partia pelo vocabulário que pudesse, de alguma forma, dar uma erguida primeiro, né? Para depois a correção vir, se encaixando ali. Porque se você entra logo chutando o balde, dizendo, você não é aquilo que eu espero que você seja. É verdade. Para dar uma quebrada. E às vezes a gente percebe isso, nessa questão dessa forma de abordar, né? Ali a disciplina, a repreensão, né? E muitas vezes eu vejo alguns pais, assim, me procuram, assim, desesperados, né? Para conversar sobre essa questão da relação com o adolescente. E às vezes a gente vê que eles trocaram um pouco, né? Então, quando a criança era menorzinha ali, pequena, aí não pegava muito firme. E agora está querendo pegar firme agora. Pesado quando está adolescente, né? É. E aí, quer dizer, o adolescente não estava acostumado com isso, né? De uma hora para outra, poxa, agora o papai quer pegar firme comigo. Justamente quando ele já está agora, grandão, está mais forte, fala mais grosso, um pouquinho, né? Então, tem todo uma... Tá, tá, tá... Começa, como é que é? A retrucar mesmo, né? Questionar, é, questionar. É aquela coisa da transgressão para perceber o limite, o teu limite. Até onde você vai? Se eu ficar te perguntando aqui, por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? Pois é. Qual o problema? Por que eu não posso experimentar? Está todo mundo indo. Por que eu não posso ir? Está todo mundo indo. A gente tem, lá em casa, a educação é bem rédea curta, sabe? Eu fui educada assim, meu marido foi educado assim, e hoje a gente dá muito valor e agradece a Deus por isso. E, assim, tem uma nova educação, novos valores e conceitos e tudo, como você estava falando, né? Tem algumas coisas que estão sendo abandonadas, que não deveriam ser abandonadas, que a gente não concorda, e eu não é... Isso não é problema meu, que os outros concordem com isso. Eu não concordo. Então, a gente faz diferente. Essa coisa de, ai, mas fulano faz assim, fulano vai, por que eu não posso? Porque eu não acho que vai ser bom para você. Então, assim, a gente se impõe, sim. Essa coisa de escolher do que você acha, tudo, não funciona. Ela pode, ela vai dar opinião e tudo, mas a palavra final, ela sabe que é nossa. E sabe, Sinti, uma coisa aqui, só abrindo um parênteses que você está dizendo, mas que eu acho muito relevante, é de dizer, assim, poder mostrar para ela, no teu vocabulário, o seguinte, e isso não é para te contrariar, isso é cuidado, quer dizer. Mas eu falo o tempo inteiro. Não, porque muitas vezes os pais que estão nos ouvindo, está faltando exatamente esse ingrediente que vai dar um sabor outro nessa conversa. E perceber que é uma disciplina que está vindo com amor, para ajudá-lo, né? Isso. Eu falo o tempo inteiro. Para querer ver o melhor do futuro dele, né? Eu coloco o tempo inteiro. Eu falo assim, eu sei que você agora não compreende isso. E você está achando chato e que a gente é chato, mas eu prefiro me passar por chata agora, sabendo que eu estou fazendo isso por amor e que é para te proteger. Então, daqui a pouco você vai entender, porque eu passei pela mesma fase que você, eu ganhei um monte de nãos e não fiz tanta coisa que eu gostaria naquela fase de ter feito. E hoje eu entendo por que não me deixaram fazer, por que conversaram comigo. Então, eu converso muito. Mesmo que ela não fale, mesmo que ela não responda, mas eu falo, falo. Com certeza. Ela está ficando guardada ali em algum lugarzinho, fica guardada. Dentro desse processo de conflitos entre pais e filhos adolescentes, nós, muitas vezes, ficamos muito receosos com o não para os nossos filhos. achando que o não vai causar trauma, vai causar várias questões. O não, por simples não, também não funciona. É preciso que o não, ele venha a puxar, ele venha a desencadear uma conversa sadia, uma conversa que aponte para o cuidado, como a Cíntia está colocando. Eu sou psicóloga e eu vou lhe dizer uma coisa. O não é estruturante também. O não é uma rotina, a criança cresce com uma rotina e a diferença entre autoridade e autoritarismo. A forma que você diz um não, perceba o seu tom de voz, você pode dizer, agora não. Agora não. É verdade, faz uma diferença. É verdade, faz uma diferença quando você dá uma ordem para o filho, quando você pede algo para o filho, o seu tom de voz, porque o nosso corpo fala, além do verbal. Então, muitas vezes, quais são as mensagens que nós estamos passando para o nosso filho corporalmente, nessa percepção de como estamos querendo atingi-lo, porque, às vezes, a rebeldia vem de uma crítica pesada, vem de uma cobrança exagerada. E o não pode ser dito de outras formas, sem estar colocado com uma palavra não? Você pode dizer ou não de uma outra maneira? Eu acho até, não sei se foi em algum dos espaços femininos aqui, a gente, uma vez, tocamos um pouco nesse assunto, sobre a questão do namoro mais, relacionada mais à questão sentimental, e eu ainda não sou pai de adolescente, acho que está chegando perto do pré-adolescente, que é o Estevam, com 10 anos, mas sou pai espiritual na igreja, como pastor ali. E uma coisa que eu realmente não indico, quando alguns pais procuram, que não se sabe se seus filhos e adolescentes já podem namorar, e, é claro, a questão de religião, a gente já sabe que ela já tem esse estigma do não, do não, do não. Mas eu também não gosto desse não em si mesmo, né? Eu gosto de explicar. Então, eu faço todo um caminho, uma rota ali com eles, né? Porque a gente não sugere que um adolescente de 12, 13 anos, esteja já com questão de namorar, 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 né? Então, a gente vai mostrando a questão da importância da amizade, né? De fazer os amigos, a questão do estudo, né? Do futuro profissional dele, não é verdade? E de outras coisas que ele pode ainda se dedicar e precisa se dedicar e aproveitar também. Uma das coisas... Para não queimar etapas, né? Porque o namoro vai queimar um monte de etapas. A palavra é essa. A palavra é essa. A gente vai precisar precocemente, né? Que acontece, às vezes, com criança. Pois é. Mas eu vejo que quando eles estão engajados em outras coisas, o interesse pelo namoro também... Exatamente. Porque eles têm outras coisas para se interessar e para participar. Cintia, sabe onde é que começa isso? Amiga, muitas vezes, a culpa dessa antecipação de entrar numa coisa precoce nesse sentido, de um movimento precoce nesse sentido, é culpa dos pais, muitas vezes. Agora, aqui, a ideia não é lançar a culpa como algo que possa... Não, mas para que a gente possa ficar mais atento. A criança está brincando lá, brincando com o coleguinha. Fulano é teu namorado? É. Infelizmente... Você está namorando com o fulano? É verdade. Ah, agora você... Fulano é namoradinho de Beltrán. Dá um beijinho no teu namorado. Já vai entrando, né? Os pais entram nessa... Achando que aquilo é só uma brincadeira. Não é. Mas aquilo já está ali, entrando num movimento precoce para uma coisa que não precisa acontecer. Então, são essas brincadeiras, né? Essa coisa inocente, que não é tão inocente assim, né, Priscila? Sim, até porque a criança, ela leva tudo ao pé da letra. Se você diz, é namorada? Mas como assim? Que mensagem que você está influenciando? Não, mas eu só estou brincando. Então, para ser namorada, eu preciso beijar na boca, porque meu papai e mamãe beijam na boca. Então, eu vou começar e aí começa uma adultização desnecessária. Criança é para brincar. E pronto. Vamos brincar e curtir, porque passa tão rápido. E existem um aspecto muito interessante na adolescência, que é por conta da atividade hormonal muito exacerbada, o entendimento sobre o ato sexual, ele pode estar totalmente equivocado. E isso precisa, é preciso que os pais fiquem atentos a isso. É necessário que os pais fiquem atentos a isso. E respondam, porque se não aprender em casa, vão aprender na rua ou na internet. Então, respondam de uma forma... É estabelecer uma comunicação, né? Sim. Dentro da família, né? Para que se fale... E dentro do que ele possa, em compreender, falar. Quando ele questionar, mas o que é isso? surgem vários questionamentos. Então, assim, é explicar, é assim, acontece assim. Então, é passar todas as informações, inclusive de cuidado, né? E de responsabilidade mesmo, né? E se você estiver sabendo, você pegou seu filho em alguma situação de masturbação, você pegou seu filho vendo material pornográfico, enfim, uma orientação, um convite, é que você tenha calma nesse momento. É que você consiga entender que aquilo tudo ali perpassa por um movimento de dúvidas. dúvidas sinceras, legítimas, que precisam ser esclarecidas. E que a masturbação pode ser um movimento que, se você conseguir interagir com isso de uma forma natural, equilibrada e orientadora, você vai ajudar aquele adolescente a não entrar num processo precoce, que futuramente vai trazer problemas para a vida adulta. E o material pornográfico ter muita cautela em orientá-lo também para que não se torne algo que o vicie. É. É uma fase de curiosidade também, né? Conta tudo, né? E vai acontecer. Agora entrar com isso, chutando balde, né? Querendo bater. e não pode acabar. Rasgando. Aí você incentiva só a rebeldia. É verdade. Pois é, porque aí de um ato isolado, sozinho ali, diante de uma questão de se utilizar o material pornográfico, de estar acessando a internet, que hoje está na palma da mão, né? A gente já falou sobre isso aqui também, né? O legal da questão do espaço é que o espaço se tornou, assim, uma família, né? aqui na Boas Novas, nossos telespectadores, que o pessoal acompanha muito, né? Então, os temas vão realmente entrando um no outro. Isso é muito bom. E aborda a realidade, né, pastor? E se falou também muito sobre isso também, né? A ideia é o nosso apoio aqui a vocês, sabe? E procurando, precisando de ajuda específica, ajuda em atendimento psicológico, tem aqui profissionais nesse sentido. Procure ajuda. Precisando de ajuda, procure. Vamos para o intervalo. Então, voltamos já. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Brunelia Brum. E hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem essa capa de agenda. É uma técnica de crazy. Ela é muito legal. E é uma capa que dá para vocês estarem tirando para lavar. Tá? Vamos começar, então? Eu vou precisar de manta. Vocês vão medir sempre um centímetro a mais para cada lado da agenda, ou de um livro, ou de uma bíblia, o que vocês preferirem. Tá? É o mesmo esquema. E vou escolher uma gravura. Hoje eu trouxe um tecido digital. Então, ele tem várias gravuras. E vocês podem estar aproveitando a gravura que vocês quiserem. Tá? Cortar sempre sobrando um centímetro cada lado. E vou posicionar na minha manta a forma como eu quero que apareça esse desenho. Aqui eu coloquei inclinadinho e aqui também eu vou colocar inclinadinho que eu acho que fica bem charmoso. A agenda vai estar aqui. E aqui a gente vai trabalhar usando retalhos. Então, sempre combinando. O bacana é você combinar os tecidos. Aqui é uma linha que todos os tecidos combinam entre si. Então, a gente vai começar a fazer primeiro a parte de baixo. Alfineta. Vou cortar mais ou menos a mesma largura da gravura. e vou para a máquina. Aqui ainda ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Boto o tecido direito com direito e vou fazer uma costura aqui. Já costurei aqui. Vou virar o tecido, vou vincar e vou passar outra costurinha aqui por cima para dar um charme. bom, já fiz a parte de baixo. Agora, vou fazer a parte da lateral. Vou colocar um outro tecidinho aqui. Sempre direito com direito para depois eu poder virar. aqui ele está curto, então eu não posso deixar curto. Eu tenho que pegar um tecido maior para o acabamento ficar perfeito. Então, tem sempre passado a manta. Trabalhar sempre com alfinetes e a estampa vocês podem trabalhar com qualquer tecido, desde que você tenha uma harmonia de cores. Já terminei essa parte. A mesma coisa, vou vincar aqui para passar uma costurinha aqui novamente. Esse trabalho se chama o quilte as go. É em que você trabalha e vai quiltando ao mesmo tempo. Vai fazendo emendas e o quilte ao mesmo tempo. aqui eu já terminei esse lado que já está bem bonitinho. Para não confundir e ficar muito tecido em cima da mesa, nós viramos pelo avesso e vamos cortar tudo o que está sobrando. lembrando que vocês podem fazer com vários tipos de tecido, poás de cores diferentes, de asas à sua imaginação. Aqui eu vou fazer agora a parte de cima. eu vou colocar aqui o tecido que eu vou usar. Olha como já ficou bem bonito. Sempre sobrando. Aqui eu vou fazer dessa forma. Vamos lá? vou virar aqui, vou alfinetar novamente e essa parte que ficou aqui, a gente não precisa se incomodar. A gente vai cortar e colocar um outro tecido aqui. é muito fácil de fazer uma técnica que é rápida. para vocês fazer capas de caderno para os seus filhos e essa técnica dá para aproveitar em almofadas e outras peças. Vamos passar a costura aqui. passei. Passei. Agora eu vou colocar mais dois tecidos para a gente poder estar finalizando. Vou colocar esse daqui vamos lá. E aqui é assim Já está finalizando a nossa capa Só colocar o forro Colocar mais um tecidinho aqui E o forro Sempre descartar a ourela Quando o tecido for claro Aqui nós já vamos finalizar A parte da frente da agenda E só vamos colocar o forro Virei Vou fazer mais uma costurinha Agora eu vou cortar o que está sobrando Enquanto eu corto Eu aproveito para mandar um beijo Para as minhas alunas Do Ateliê Meu Pedacinho de Chão By Brunella Pro 1 E um beijo para toda a linda boutique Só cortar aqui E vocês vão ver o efeito maravilhoso Que fica Ó Nossa capa Essa é a parte da frente Agora vamos colocar A contra capa Que é a contra capa E o que segura A abinha que segura aqui Tá? Sempre a parte dobrada Para dentro E a parte aberta Para fora Colocar o alfinete E aqui nós vamos colocar A contra capa Vamos costurar toda a volta E já está pronto Vocês vão escolher também O lado que vocês querem Tá dando os pontinhos invisíveis O lado que eu vou deixar Vai ser esse daqui Onde que eu vou desvirar Minha capa também Minha capa Minha capa Bom, gente, a parte de costura toda já está terminada. Tiramos os alfinetes, cortamos os cantinhos e vamos desvirar a capa da nossa agenda. Sempre ter cuidado com o alfinete que está por dentro e vamos desvirar. Sempre usar palitinho de churrasco ou usar a ponta da tesoura para estar fazendo os cantinhos. O cantinho tem que ficar bem bonitinho, porque senão fica um acabamento feio. Bom, aqui nós já terminamos. Aqui eu vou virar essa abinha aqui para ficar para dentro. E aqui vocês podem estar dando pontos invisíveis ou então usar cola tecido. Aqui eu vou usar cola tecido porque é mais rápido. Sempre corta as linhas que estão sobrando para ficar bonito o trabalho. E aqui, ó. Pode passar com ferro para acelerar a secagem. E já vamos colocar nossa agenda aqui. E está pronto a nossa capa de agenda. Vamos chamar a cartela que vocês vão precisar para usar. Nessa agenda é uma agenda. Uma manta R2 43 por 24. Dois tecidos no tamanho de 24 por 24. Um tecido no tamanho de 24 por 34. Uma gravura. Tecidos variados para fazer patchwork. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos chamar um break. Beijos! Voltando com o Espaço Feminino, no último bloco tem painel de oportunidade. Olha isso. A Câmara Municipal de Nilópolis, no Rio de Janeiro, abriu concurso público para 91 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de agosto pelo site. www.inesapconcursos.com.br A taxa é de R$ 55,00 para o nível fundamental, R$ 65,00 para o nível médio técnico e R$ 95,00 para o nível superior. A Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, abriu inscrições para o processo seletivo que visa preencher 65 vagas, de níveis técnico e superior em todo o Estado. Os interessados têm até o dia 16 de julho para se inscrever pelo site www.fgvprojetos.fgv.br A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 85,00, de acordo com o cargo. Olha, hoje no programa, a companhia querida da Priscila Crispim, psicóloga. Priscila, muito obrigada pela companhia. De nada, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês e discutir temas que fazem parte da nossa realidade. Legal mesmo, Cíntia! Manda um beijo para a Amanda. Manda. Ela falou que era injusto um programa que ia falar dela e ela não ia estar aqui. Ah, tinha que ter a Amanda. Com o qual. Falou bem, pastor Ronaldo, obrigada. Sempre um prazer, Márcia, e podemos ajudar, né? Nossa, querido telespectador. Vocês são maravilhosos. Obrigada pela companhia. Pai! Música 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 Música